Oi gente, fala oi, assim, a minha mãe vai me dar banho, que eu tô podre de sujo, fala assim, Vicente, eu já fiz 5 meses, dia 30, ai Fred, assim, minha mãe não fez a minha festa ainda, minha mãe vai me levar no veterinário pra cortar essas unhas enormes, que é essa daqui, ó, olha só, essa daqui que tá machucando, e eu vou tomar minha vacina de raiva, eu vou tomar vacina de raiva agora, e olha meus dentes, já tem todos os dentes, já caiu, já aqueceu, ai, sabe como é que tá soltando pelo, meu Deus, vou passar uma, é, um aspirador aqui, a minha boca, como é que é bonita, minha boca de zacaré, fala assim, mamãe vai tá banho em minha colha, o corpo é fedorento, tô sujo, mamãe vai tá banho em mim, achei a minha boca linda, gente, olha a minha boca linda, ó meus dentes bonitos, gente, ó, já tem quase tudo, ó, ainda faltam os dentinhos, mas os dentinhos aqui já machuca, vamos tomar banho, filho? Vamos lá tomar banho? Vou tomar banho aqui no box, porque não tá, o tempo não tá muito bom, é ele correndo, é assim. Gente, gente, eu vou tomar banho aqui no box, a mãe vai dar banho aqui no box. Gente, cada dia que passa, tá pior pra dar banho nele. Dei banho nele morno, não dei banho nele quente não, porque a água quente tava muito quente, e a água morna ainda conseguiu deixar o banheiro assim, né, é porque eu fechei ele, daí eu dei um banhozinho nele, daí agora eu vou secar ele, depois eu vou lavar aqui o banheiro, vou aproveitar pra tomar um banho, tirar ele daqui que ele tá doido pra sair, tadinho. A alegria, gente, depois que tomou banho, nossa, ele não deixa a gente secar ele direito não, é uma luta, gente do céu, muito ruim. Aiê, vamos só, molhando a poltrona, ai meu Deus, é uma luta esse cachorro, tenta secar ele mais um pouco, mas tá limpinho agora, tá celosinho, gente, eu tô muito celosa. A poltrona A poltrona A poltrona A poltrona A poltrona Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto